Esse vídeo é patrocinado pela Universo do Cubo Store, link na descrição. Hoje eu vou fazer a análise do Cubo Mágico 6x6x6 Mei Long. Meu nome é Henrique e você está no Universo do Cubo. Então analisando aqui a caixa do produto, uma caixa muito bonita, vem aí nas cores preta e azul claro, padrão da categoria Mei Long. Então temos um Cubo Mágico 6x6x6, modelo dele como eu já disse, da linha Mei Long, a linha mais famosa da Moiu. E o fabricante é Moiu. Esse é um Cubo Mágico oficial da WCA? Sim, inclusive vem na caixa aqui, WCA. Aqui vem mais algumas informações, o adesivo de importação do Inmetro e aqui as duas versões, que é ele adesivado e ele stickers. Vem também com um manual de instruções de como você monta. Aqui está o Cubo em mãos, um 6x6. Para você que nunca viu um 6x6 antes, chega até a assustar. As pessoas acham que só existe o 3x3, quando elas se deparam aqui com um Cubo desse tamanho. Eu falo, nossa, tem como montar esse Cubo? Eu falo, tenho, tem como montar sim. Eu falo assim, não, eu tenho até um canal de Cubo Mágico no YouTube. Aí elas perguntam, nossa, você tem um canal de Cubo Mágico no YouTube? Eu falo, tenho, tenho sim, tenho sim. Vamos agora para o preço dele. Aqui na minha tabela ele consta valendo R$100. Esse Cubo aqui eu tenho a caixa original e a nota fiscal também está em algum lugar. Se eu não me engano, eu devo ter pagado por volta de R$110, R$120 já com o frete. Mas se fosse para vender, eu venderia a partir de R$100. Vamos conferir aqui agora as dimensões do Puzzle, né? O tamanho dele, ele é um pouco grande, ó. 66 milímetros. E agora vamos para o peso. Deve ser também umas 150 gramas ou mais. 171 gramas. Esse é o puzzle mais pesado até o momento. Dificuldade de 1 a 10, sendo 1, 2, 2 e 10 o square, eu definiria como 6. Então você percebeu aí, né, que os cubos N por N, do 3 por 3 ao 6 por 6, eu estou dando a dificuldade aí conforme a quantidade de camadas. Com exceção, acho que do Pinrose e do Mirror Blocks. Mas é isso. O interessante do 6 por 6 também, ó, que você pode utilizar ele como um 2 por 2. Olha que legal, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essas peças aqui simulam as peças do 2 por 2. Eu recomendo que esse cubo, sim, as camadas deslizam de forma impecável. Ele é bem silencioso. E se você está procurando aí o seu primeiro 6 por 6, eu posso recomendar aí da linha Maylong. Essa linha Maylong, de forma geral, traz um custo-benefício aí muito interessante. E agora seria a hora de eu fazer uma solve aqui com ele, mas eu demoro bastante para montar o 6 por 6. Como eu disse, eu não sei o método Yao e nem o Roya por completo, então eu faço pelo método básico de redução. Mas eu vou fazer uma solve aqui montando o 6 por 6 como se ele fosse um 2 por 2. Lembrando que o 6 por 6, você também pode utilizar ele como se fosse um 3 por 3, ó. Deixa eu montar aqui, deixa eu voltar ao estado original. E aí eu vou mostrar essa curiosidade para vocês. Então, vou embaralhar aqui de forma aleatória. Olha, é só você movimentar as três camadas ao mesmo tempo aqui, ó. Aqui você tem um 2 por 2 embaralhado, ó. Então, aqui é como se fosse uma peça de quina do 2 por 2, ó. Aqui, vermelho. Se aqui é vermelho, aqui tem que ser laranja. Então, é aqui, ó. Outra peça, só fazer isso. E para encaixar essa daqui, desse jeito. Aqui, nós temos uma ULL do caso 7, ó. E para finalizar, nós temos uma PLLT. Com certeza não é uma solve que você desejaria para ver o cubo 6 por 6, né? Mas, tá aí. Uma solve montando o 6 por 6 como se fosse o 2 por 2. E se você movimentar assim em duas camadas juntas, ó. Você tem um 3 por 3 também. É isso. Vou pedir então para você deixar aí o like no vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E desafie o impossível. E ativar o sininho das notificações.